Hoje na história! Em 1º de abril de 1960, o satélite TIROS I transmitiu a primeira imagem de televisão da Terra obtida a partir do espaço. TIROS I foi o primeiro satélite meteorológico de órbita terrestre baixa bem sucedido. Ele foi lançado pela NASA e outros parceiros em 1º de abril de 1960, a partir da Estação da Força Aérea Americana de Cabo Canaveral, às 6h40 do horário local. Usando um foguete Thor Able. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.